Qual é a ideia? Não ouves a tua cidade a chamar por ti Entra na zona Não digas que tens de sair para acontecer Eu já não vou nem tentar Se a cidade quer, deixa andar Eu já não vou nem tentar Mesmo sem saber, deixa-te arrachar Vem sim, sim, sim Esta nova Lisboa Sim, sim, sim Esta nova Lisboa Vem sim, sim, sim Esta quente Lisboa Sim, sim, sim Esta nova Lisboa Qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas qual é a ideia? Qual é a ideia? De onde veio toda essa gente? Eu não sei Dizem que estamos na moda Manca a querer saber Ali está tudo direito Mas não estou nessa De vender a saudade ou amor a peça Eu já não vou nem tentar Se o batuco vai Vem sim, sim, sim Deixa andar Eu já não vou nem tentar Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Mas qual é a ideia? 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 Qual é a ideia?